Salve família, Cantão na área, passando pra informar que esse é meu novo canal de conteúdo Vai conter tudo, desde live até backstage, criação e etc Então já deixa o like, se inscreve aí e bora Pô, eu não vi várias de semana passada que eu tô vendo agora, truto, olha isso Eu simplesmente não vi, mano, eu vou começar por aqui já Magrão versus... Pô, eu não vi, como é o caraco, aí caraco, aí caraco, criação e caraco, aí caraco, oh po, oh po, rá 3, 2, 1, e bora O conflito se inicia, eu não vim fazer a rima que que mais vicia Na verdade eu vim passar minha percepção de todas as parades que minha própria pupila retina Ou que ela evidencia Mas, eu vim fazer a quima que é foda, nego Na verdade eu quimo no enredo Você me incomoda porque você quima sim Mas, eu faço de uma maneira tão simples Que esse bicho aqui de trap toca, mano Eu me sinto até o OX, mas não, tentação Porque quando eu quimo eu tenho emoção Eu não vou vir com o dread pintado de cabeça a cabeça Mas eu faço a improvisação Só que mesmo se eu morrer comprando a Lamborghini Eles vão ver meu rosto lá no caixão Aê, não leva mal meu parceiro Cê tá pisando no frio, cê é mó trouxa Aê, deixa eu fazer você sair da bolha Cê tava falando que cê rimou alguma coisa Eu não prestei atenção Tava meio entendido em não deixar você cair Porque mano, sem maldade o fio já te derrotou Então só vou esperar você cair Ele tá tirando o bagulho afinal E você veio pra falar sobre os dreads e o bagulho Cadê o rap, caralho? Quanto seu Detroit, o barato, né, Guarulhos Eu quero ver se não tem o beat que você manda no Cossack Silla Se não tiver a vibe boa, não é mão pra cima Não leva mal, eu comecei Na sua quebrada, você tem flow, nós amassas só com rima Aê, não tem mal Sem maldade, a vida não é rua Nem toda a vida, a minha quebrada Porque eu presenciei o nível da sua Cê presenciou o nível do meu Só que com a mão de amassas com improvisação Me desculpe por tá pisando no fio O próximo passo é de pisar no macrão Então tenta Porque meu parceiro Agora eu vou fazer você pensar Que se você der o passo maior que a sua perna A bagulha é diferente, mano Você vai tombar Cê não vai pisar Cê vai ser pisado E eu já sei que lá na minha quebrada O nível é escasso Mas não dá pra evoluir Eu fui na sua quebrada e vi isso aí Amassei você O jogo foi jogado O jogo foi jogado Você não amassou o Breno O jogo não foi jogado Na primeira vez você amassou o Breno Hoje o Breno te amassa O jogo foi virado Ai Você amassou o Breno Você amassou Ai Ai Mas que estamos trocando Só que o Breno tá te amassando Por isso mano Que agora eu não tô no engano Sem maldade nessa Que você virou horrores Se contente com o segundo lugar Pelo menos cê vai ser o primeiro dos perdedores Sou o primeiro dos que tentou Dos perdedores mano Ele já foi Na primeira fase A vida não dá boi Cê tá achando bom Manda o verso bom Que eu mando dois Aê Cê tá tirando Cê não é mediano Você é metil Que no meio de campo Que eu jogo Você só assiste Porque sem maldade Meu parceiro Se eu entro em campo Você não resiste 2 a 0 madranes 2 a 0 madranes Caralha Tava cheio esse dia Aí mano Tava cheio esse dia Pelo red Pelos menos bons Que não foram vistos Como um blackout Já faz sentido Mas Mano é isso Que eu tô nos rindo Pois eu não desisto E eu tô ciente Que é desse jeito A vida é louca Os fracos já carrega Vamos ver qual que é da vida Da SP contra estudantes Nesse volta Quem que leva No SP Contra estudantes DIA SP A estudantes Domina na cena Ou o seu lugar Também Porque falas Não é problema Tem um caróis Lá tem um Dereck E vários menores Que nunca foram Vitamista Se eu vou te falar De todos E eu ficar Uma hora Na lista Ai, mano Ai, mano É o último da vila, mas calma não mano, você é baba ovo Tá na linha de chegada, eu passei, minha primeira vez, eu só passei de novo Ai, sei que saca, que eu já tava tipo o Sonic, mas nunca o Cromic Escuta minha letra, eu ponho o Pony Key, ai, eu ponho o Pony Key Escuta merda, DMC, que acha que é vale só tem flow Mano, agora você já parou, senão o Sonic, porque com certeza a minha rima te bregou Eu tô ligado que aí você fala, mas meu parceiro vai ficar na rebota Essa corrida você passou a linha de chegada duas vezes, a última da passei não tinha uma ponta Você passou na última volta, só que rimando você na venta no debate Você passou na volta e você bate e volta pra casa que você volta porque é branco que te bate Vai ter que entender, sem maldade o mano tá no agito, você é inferior Não tá tendo tanto grito, já basta o meu do interior Sai, mano, mano, era ruim, sim, sim, é daqui, mano Desceu, 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 desceu Olha só Rima em três, dois, um, um Rima em três, dois, um Se é isso né, MEN, sem pensar muito eu não preciso disso Eu sou de novo no intuito esse é meu compromisso Hoje a noite tá festeira Eu vou girar o teu pescoço pra combinar com a terceira Daora, que rima zoada Pra combinar com a minha terceira Meu parceiro, só precisa da minha cara O componente da hora, você não é notório Você não fica bonito nem se usar mil acessórios Mas tá tranquilo, essa aqui é disciplina Eu não vim ser bonito, vim ser bonito na rima Você vai entender, tamo aqui nessa guia na sessão Pra combinar com a sua cara, eu apresento a mão Oh, nada a ver meu parceiro, você é mozé roela Gosta de brincar cascou no cabelo, pintor de aquarela Ah, o Johnny pegou essa rima, né Cada um cuida do seu black Você não vai entender, você é o mané Antigamente me zoava, hoje eu deixo como eu quiser Daora, legal, é isso mesmo que você tem que fazer Até porque ninguém vai ficar feio nem bonito por você Daora, falta de estima na sua rima, você vai debater Eu não quero saber, eu sou minha terceira e mando você se fuder Eu também mando você se fuder Porque essa daqui sabe que você não vai se esquecer Falando o meu cabelo, foda é mente Ele tá vermelho, combina com a cara do potente Não, ele tava pra combinar com o saldo Mas aí eu mudei minha vida, subi na vida, fico um saldo Mas aí eles tão gravando minha rima como um salmo Com orgulho depois que eu dou um salve, todos eles foram salvos Caralho Magrão, com certeza, 3x0 Não, 3x0, 2x1, porra 3x0 Caralho, amassou, hein Magrão tava desenvolvendo esse dia Caralho, eu não assisti essa daqui Os caras não entendem as vezes, né mano Eu já vi o pessoal da live falar assim É, você já assistiu a batalha que veio a barrinha aqui Mano, o meu canal, mano Fica aberto no celular do Volvis Tá ligado? É, o nosso canal de conteúdo fica aberto no do Tigas Fica aberto no do meu Fica aberto o YouTube, né Que eu digo É, as vezes lá no estúdio do Chioque E a rapaziada fica É, você já assistiu, assistiu caralho Os caras que assistem na porra da conta Eu não tinha nem visto que o Magrão batalhou com o Salvador, mano Fica aberto no celular